A Comissão de Serviços de Infraestrutura da Câmara dos Deputados irá se reunir para debater a demora nos estudos de impacto ambiental necessários para o asfaltamento da BR-319. A rodovia liga Manaus a Porto Velho, mas boa parte do trajeto não é asfaltado, o que inviabiliza o uso da rodovia. A audiência pública irá reunir representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, IBAMA e FUNAI para que sejam dadas explicações referentes ao andamento do processo de autorização da obra, que deveria ter sido concluído no ano passado.